Depeche Mode, banda britânica de música eletrônica formada em 80 em Basildon, Essex, na Inglaterra. Uma das maiores bandas de música eletrônica do mundo sendo visto como o U2 da música eletrônica. Banda inicialmente formada por David Garra, Martin Gore, Andrew Fletcher e Vince Clark, depois ele saiu, foi fazer parte do IAZU e por fim no IREGRI. Bom, eu sou Marcos Almeida, esse é o Papiano Músico, nosso canal de música aqui no outubro. Você não é inscrito? O que? Se inscreva! É simples, é só clicar no botão se inscrever, você precisa ter uma conta Google, faz uma conta no Gmail, você vai ter acesso a todo o privilégio do Google e aí você vai clicar em se inscrever aqui embaixo, clica em se inscrever, você vai ficar inscrito. Aí você clica no sininho, que aí toda vez que tiver notificação, vídeo novo, você vai estar por dentro. E aqui a gente conta histórias de bandas, histórias de canções, a gente traz resenhas de discos, histórias de discos e muita coisa boa, iniciando um novo quadro que é o Similaridade. Vem comigo, afinal de contas estamos papeando música e depois da vinheta eu te explico esse novo quadro que é o quadro Similaridades. Vem! Você ouve uma banda, acha incrível a sonoridade dela, no caso o Depeche Mode hoje, né? E aí você se apaixona por ela e pergunta, gente, será que tem mais alguma banda que soa tão bem quanto ela, com sonoridade com esse som tão parecido, um som próximo, bandas que tem essa sonoridade tão próxima e tal? Bom, é pra isso que serve esse quadro de Similaridade, e hoje eu trago bandas que são similares ao Depeche Mode. E aí nós começamos com a banda chamada Celebrate the Nun, né? O Celebrate the Nun, ele ficou conhecido com composições de alto nível, né? Ganchos consistentes e cativantes, né? E foi colocado acima de grandes nomes, né? E chegou ao posto de aspirante ao Depeche Mode. A banda foi formada em 86 na Alemanha por H.P. Baxter e Rick Jordan. Em 88 a banda lançou seu primeiro single, Ordinary Town, com duas faixas, né? E essas duas faixas eram parte do seu LP de estreia do grupo, que é o Meanwhile. As duas faixas do Ordinary Town eram She's a Secretary e Will Be There. Essas duas faixas foram muito aclamadas nos clubes, o pessoal pedia pra tocar muito, principalmente nos clubes dos Estados Unidos. A banda chegou até a parar, né? Até aparecer nas paradas de dança da Billboard, alcançando o número 5. Quando o segundo álbum do Celebrate the Nun, Continuous, apareceu em 91, o synth pop já estava começando a perder, assim, a perder força nos Estados Unidos. As estações de rádio alternativa começaram a abraçar o movimento grunde. Em 94, o quarteto se tornou uma banda nova, uma banda chamada Scooter, né? E um ano depois, Scooter lançou seu primeiro álbum, que é o When The Beat Goes On, sem repetir o êxito que tinha sido alcançado pelo Celebrate the Nun. Também similar ao Depeche Mode, a dupla Red Flag lançou apenas um disco, né? Pela Enigma Records, que mais tarde, né? Ressurgiu em seu próprio selo, que é o Plumb Records. Os irmãos Chris e Mark Reynolds fundaram um grupo em meados dos anos 80 e assinaram com a Enigma para o lançamento do seu primeiro álbum, o Nive Art. O álbum de remixes, o Nive Dance, foi produzido por um grupo de DJs mixadores que são muito famosos, que são os DJs Razor Made. Depois eu tenho que falar um pouquinho sobre eles, já que eles fizeram remixes muito importantes dentro da música eletrônica, principalmente dos anos 80. E aí a Enigma fechou em 91 e o Red Flag mudou para o selo IRS, né? Com apenas um lançamento, que é o Single Machines, que foi lançado em 92. Dois anos depois, Chris e Mark formaram seu próprio selo para lançar o The Light Housing. Uma obra muito menos dançante, né? E depois a banda continuou lançando alguns discos. A banda é muito famosa pelo seu primeiro álbum, principalmente por grandes canções, como If You Ever e pelo single inesquecível, que é o Russian Radio, que eu vou deixar aqui para vocês. Outra grande banda é a banda Causian Effect, formada por Robert Howey e Sam Howley. Eles formaram essa banda na Califórnia, em 1990, combinando vocais e guitarras de Howey com os teclados sintetizadores de Howley. A dupla lançou um álbum intitulado completo, pelo selo independente Exile, e aí a gravadora Azul Record se interessou na banda e viu nela um potencial. E acabou lançando uma versão diferente, que se chamaria Another Minute. Dois singles acabaram chegando a fazer sucesso nas paradas em 92. O principal deles é You Think You Know Her, alcançou o número 38, enquanto o outro single, Another Minute, chegou ao número 75. Em turnê no final de 92, pouco antes de um show, Howley, que assumia os sintetizadores, acabou falecendo de um ataque cardíaco devido a sua asma. Mas Howley, que fazia os vocais, com o outro companheiro Shefford, acabou retomando Causian Effect um ano depois, com um outro amigo, que é o Kate Milo. Osville trabalhou com o produtor Martin Phillips e lançou Trip em 94. Um single desse álbum, It's Over Now, It's Alright, acabou alcançando a posição 67 nas paradas de agosto daquele ano. Porém, a banda até hoje é mais conhecida pelo principal single, que é You Think You Know Her. Outra grande banda é o trio alemão, o Camouflage, formado em 84 pelo vocalista Markus Main, pelos tecladistas e programadores Eiko Miley e Oliver Krissing. O grupo ficou em primeiro lugar em um concurso de música patrocinado por uma rádio alemã. E aí, logo em 86, o seu single de estreia, The Great Commandment, acabou subindo nas paradas alemãs. Seu álbum de estreia, Voices on Image, foi lançado em 88, com as influências clássicas da New Wave, do synth pop e até do pós-punk. O disco Methods of Silence acabou saindo em 89 e começou a ampliar a paleta sonora musical do Camouflage. Esse segundo disco acabou afastando um pouco ele dos demais seguidores. Logo, o synth pop viria a perder espaço nas saídas universitárias. O Camouflage logo se viu sem contrato com a gravadora. E por fim, acabou lançando em 93 o disco Bodega Bohemia, que era apenas conseguido através de importação. E que tinha uma musicalidade um tanto quanto mais sombria que os trabalhos anteriores. Em 97, saiu uma compilação da banda, que é o We Stroke the Flames, que foi lançada na Alemanha. Uma das principais compilações, coletâneas do Camouflage. O Camouflage é famoso por três grandes canções. Heaven, I Want You. Além da belíssima Love is a Shield. E a inesquecível que eu vou deixar pra vocês aqui, The Great Commandment. O dueto britânico, Blank Manji, acabou misturando a sonoridade exótica do Talking Heads com o melodrama, com o tom sombrio do synth pop britânico. Composto por Neil Arthur, voz e guitarra e Steven Luscombe nos teclados, a banda acabou fazendo muito sucesso com seus dois primeiros singles, o God's Kitchen e o Fuse Me. Esses grandes singles acabaram preparando o caminho pra que a banda alcançasse ainda mais sucesso com seu álbum de estreia, que é o Happy Families, que tinha o top 10, Living on the Sealing. Living on the Sealing foi o início de uma série de sucessos no Reino Unido, além de Blind Vision e a belíssima Don't Tell Me. Além disso, um cover do ABBA, The Day Before You Came. Chegou ao número 22. Em 84, Blank Manji lançava mais um disco, que é o Manji Tute, que acabou estabelecendo o grupo como um dos grandes artistas eletrônicos da Grã-Bretanha. E eles usavam todo tipo de instrumentação, incorporando cítaras, cordas, instrumentos de sopro e trompas no seu som sintetizado. E eles acabaram sendo presença constante nas prazes do Reino Unido, com muito sucesso, até a separação em 86. Luscombe aposentou-se devido a problemas de saúde, mas Arthur continuou lançando músicas com o nome Blank Manji pelo resto da década e além. A banda ficou muito conhecida principalmente pelo seu single Don't Tell Me, que é um clássico absoluto. Liderado por um texano, o Adam Shelburne, um que o December acabou saindo da cidade de São Francisco em meados dos anos 80, com tendências sombrias e grooves de pop eletrônico. O grupo assinou com a 415 Records, que é uma grande gravadora, que é responsável por grandes nomes dos anos 80, como Translator, Wired Train e o próprio Unto December. E aí com grandes singles como Secrets I Want Tell e We Are The Boys, a banda acabou fazendo muito sucesso em 85, produzindo um disco intitulado. Além disso, a banda ainda fez um grande cover do hit Call Me da Blondie. Bem como a canção favorita, uma das canções mais conhecidas da banda, que é a Belíssima Heaven. Além disso, eles fizeram regravação de Bela Lugosa e Sdeada, além de uma grande canção, Forgiven Still Forget. E mais tarde, Cherburne acabou seguindo carreira solo, mergulhando em batidas industriais e ativismo social. Porém, essa grande banda, um teu dezembro, ficaria conhecida para sempre, para o resto da vida, como um dos grandes expoentes da La Depeche Mode, principalmente pela canção Secrets I Want Tell e pela belíssima Heaven. Está aí algumas bandas um tanto quanto similares ao Depeche Mode, bandas que valem a pena você conhecer. Vou deixar todas elas, vou deixar uma playlist com todas elas aqui, os seus principais singles, vou escolher cinco canções de cada um e deixar uma playlist, vou deixar uma playlist aqui na descrição desse vídeo, para que você curta um pouco dessas grandes bandas. É isso, se inscreva no canal, deixe like, deixe comentário, participe, está aí um novo quadro, que é o belíssimo Similares. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo play.